É impressão minha, você é muito parecida com o seu marido Nem a impressão sua não, a gente é parecida porque a gente é primo Então, não tinha como a gente ser muito diferente, né? Te vi dirigindo e você deu o maior freadão Mais um pouco e eu entrava na sua traseira Tem que manter a distância, né? Estou dirigindo, só tem uns três meses que não dirige, pô Que isso? Então, entrou na minha traseira, porque eu estava dirigindo Que negócio é esse?